Já não é novidade para nenhum de nós que a saúde no Brasil está sucateada Nossa saúde está doente Isso mesmo, a saúde do nosso sistema de saúde está realmente doente E eu queria compartilhar com vocês esse tema da nossa saúde Eu queria conversar com vocês, bater um papo e refletir um pouco Até que ponto esse sistema nosso de saúde acaba sendo impulsionado por interesses econômicos Talvez alguém me pergunte, mas Carlos, como assim? Como é que pode alguém ter interesse que o sistema de saúde fique ainda pior? Como é que pode alguém querer que as pessoas morram nos corredores? Como pode alguém desejar que os hospitais públicos fiquem numa situação precária Os doentes piorando, jogados ao relento, no meio de vômitos, nos corredores dos hospitais? No meu ponto de vista, a resposta parece simples Na medida em que nosso sistema de saúde está cada vez pior Isso obriga as pessoas, mesmo aquelas que não têm nem condições de pagar A correr atrás de um sistema pago De Unimed, Uni não sei o que Para poder ter um atendimento um pouco melhor Com isso, os planos de saúde vão crescendo E os médicos também ganhando nas consultas particulares E quem perde com isso? Quem é que perde com isso? Quem é que perde com isso? Todos nós perdemos com isso É nesse contexto da precariedade da saúde dos hospitais públicos Que eu queria colocar essa notícia e o vídeo Onde uma enfermeira está dançando no ambiente de trabalho Ela está com a farda e começou a dançar E as amigas filmaram ela dançando Vale lembrar, em nenhum momento Essa enfermeira foi filmada maltratando alguém no hospital Respondendo aos seus superiores Nada disso Ela foi filmada dançando Em nenhum momento também foi afirmado que ela dançava no expediente de trabalho Ou seja, no momento que era para estar atendendo alguém Eu queria aproveitar esse vídeo Para parabenizar enfermeiros e enfermeiras Que trabalham nos hospitais Tanto particulares como nos públicos Eu tenho certeza que alguns de vocês já foram atendidos em hospitais Principalmente os públicos E viram como esse pessoal rala, trabalha, se esforça e se estressa bastante Nesse ambiente de sofrimento e de profundo estresse E como qualquer instituição Até o exército, a polícia, as igrejas, o governo, o congresso Todos têm o seu fruto podre Mas a grande maioria são bons e excelentes profissionais É muito arriscado a gente julgar alguém Ou julgar uma categoria Ou julgar todos os enfermeiros por causa de um erro de um ou de outro Mas e essa enfermeira que foi filmada dançando? Eu estaria julgando? Condenando esta funcionária? Não Não estou julgando a enfermeira Mesmo porque não há detalhes do que aconteceu É muito precipitado a gente estar julgando alguém Que foi demitida apenas por ter dançado e aparecido numa filmagem Gente, como eu disse antes Quem já frequentou ou foi atendido uma vez ou outra em hospitais públicos Sabe do trabalho e do estresse desses funcionários São as enfermeiras e os enfermeiros que colocam a mão na massa São eles que pegam a pessoa depois que morrem São eles que vão lá Ou então chamam outro funcionário Todo mérito aos médicos e médicas Mas também todo mérito aos enfermeiros e as enfermeiras Que mesmo com o salário de miséria Estão ali se esforçando em uma situação que muitos de nós não teria coragem de fazer Como eu disse a vocês em outros vídeos Todas as vezes que sai uma matéria como essa Uma reportagem como essa Eu vou lá e dou uma olhadinha nos comentários E é claro que muitos comentários defenderam a enfermeira E outros a acusaram como sendo uma péssima profissional Dançando no ambiente de trabalho E nesse sentido eu queria compartilhar algumas perguntas com vocês Essa enfermeira foi filmada atendendo mal um paciente? Essa enfermeira tem em seu histórico de trabalho uma série de práticas negativas? Quantos médicos no Brasil cometem erros médicos e não são demitidos? Quantos diretores de hospitais foram demitidos ou expulsos por uma má administração? No meu ponto de vista Temos que ter toda a cautela em julgar um profissional que é salariado como milhões de brasileiros Que depende daquele salário, depende daquele dinheiro Para estar ajudando muita gente nos hospitais precários que nós temos E aí eu deixo bem claro Qualquer um que seja pego em flagrante Um enfermeiro que esteja maltratando um doente Que esteja sendo negligente Com certeza esse nosso canal aqui Será um ponto de denúncia contra esses péssimos profissionais Da mesma forma, esse mesmo canal será um espaço de defesa dos bons profissionais da área de saúde E diante dessa matéria sobre essa enfermeira Cabe aquela pergunta Quem de nós, no momento de estresse no ambiente de trabalho Não brinca com o outro, não faz uma piada Não tenta relaxar e administrar seu próprio estresse Para que possa depois atender melhor o seu público-alvo Uma coisa que a gente não pode esquecer Quem de fato está dançando nesse país? É o pobre que não pode pagar um plano de saúde E muito menos uma consulta particular E enquanto nós estamos dançando Eles lá no congresso estão aplaudindo e vendo de camarote O que está acontecendo com os doentes do nosso Brasil E para você que trabalha no ambiente de uma insalubridade física e psicológica Estando fora do teu expediente Cante e dance Porque como diz o velho ditado Quem canta, seus males espantam E não deixem de se inscrever, de curtir e de compartilhar esse vídeo Com certeza você vai estar ajudando esse canal Ok? Beijão e até o próximo vídeo Tchau